Chegamos ao Halloween, então chegou a hora de fazer a lista com os cinco melhores filmes de terror de 2015 pra assistir no dia 31 de outubro de 2015. Ok, você pode assistir a esses filmes em outras datas, essa bobagem de Halloween é legal porque aumenta a procura pelos vídeos de filmes de terror e eu não sou bobo de perder a oportunidade. E esta é a lista com os cinco melhores filmes de terror de 2015. A Visita, M. Night Shyamalan, surgiu como o rei dos filmes de terror e rapidamente virou o rei dos plot twists toscos. E depois o rei dos filmes toscos, Fim dos Tempos, Último Mestre do Ar, Depois da Terra, meu Deus. Eu acho que justamente pela carreira dele ir cada vez pior, eu assisti a Visita com uma expectativa muito, muito baixa. São dois irmãos que vão visitar os avós que eles não conhecem pra passar uma semana com eles e rapidamente a gente percebe que tem alguma coisa errada. Alienígenas, fantasmas, vampiros. Que porra tá acontecendo? A Visita é um filme bom, que cresce e que satisfaz. Surpreende em alguns momentos, é tosco em outros, mas nada que incomode. É uma boa escolha pra assistir no Halloween. É o filme mais violento da carreira de M. Night Shyamalan. Ainda estamos aqui. Um casal decide morar no interior depois que seu filho morre em um acidente de carro. Acontece que eles se mudam pra uma casa que tem alguma coisa muito, muito errada acontecendo. E o filme não perde tempo. Em dez, quinze minutos de filme você já tá com o cu na mão. O gênero casa mal-assombrada foi explorado ao extremo e quase nunca tem algo de novo pra ver. E ainda estamos aqui. Não é exatamente original, mas é bem dirigido. E os atores mandam bem, conseguindo dar um clima certo sem atrapalhar a história. É o primeiro filme do diretor Ted Gilgegan, e eu acho que se ele continuar nessa pegada ele tem futuro nesse universo de filmes de terror. Ainda estamos aqui, é mais uma boa pedida pra você assistir no Halloween. Boa noite mamãe vai te chocar, vai te dar nos nervos em alguns momentos, e não vai te assustar muito. Eu vou dizer que a história não convence em alguns momentos, e que o filme como um todo parece mal resolvido. Mas nada que um pouquinho de paciência não resolva. Boa noite mamãe, não é um filme ruim, vale a pena colocar na lista deste Halloween. Amizade desfeita. Uma história de terror que se passa na tela do seu computador. A ideia de fazer um filme de terror na tela do computador é muito boa, e nesse nosso mundinho super conectado funciona muito bem, conversa muito bem com o público moderno de todas as idades. Tem umas coisas meio previsíveis, óbvias, até vários clichês dos velhos filmes de terror adolescentes. mas amizade desfeita funciona. E tem algumas surpresas que vão te dar alguns sustos. Esqueça o cinema, televisão, smartphone, tablet, veja no computador. É a melhor dica que eu posso te dar. Não é um filme pra ver no cinema, é um filme pra você ver em casa, no computador, deitado na cama, com o notebook no colo. Neste Halloween. Corrente do Mal. Adolescentes têm um fogo no rabo absurdo e querem fazer sexo o tempo todo, e esse é um dos clichês de filmes de terror. Punir adolescentes que fazem sexo. Em 90% dos filmes de terror os adolescentes que fazem sexo morrem ou são condenados por isso. Incorrente do Mal é o sexo que causa o medo, o desconforto, o terror. O ritmo do filme é lento, e isso aumenta o desconforto, parece que ninguém sabe como lidar com o problema, e é bem assim que a maioria dos adolescentes se sente. E os adultos também, diga-se de passagem. Um dos melhores filmes do ano, e não tinha como não aparecer nessa lista de filmes pra assistir no Halloween. Qual o melhor filme de terror que você assistiu em 2015? Deixe a sua opinião nos comentários. O Nerd Rabugento é um canal independente que não tem patrocinadores. Se você gosta disso e quer que o canal continue assim, vire um patrão, faça o canal crescer cada dia a mais. E não perca nenhum vídeo novo no canal. Inscreva-se, e me siga no Twitter, e no Facebook, e eu aviso tudo o que acontece lá nas redes sociais. E se você ainda não assistiu a nenhum dos outros vídeos anteriores, assista. No título do post eu coloquei os cinco melhores filmes de terror de 2015. Apesar de alguns desses filmes aparecerem como 2014, são todos filmes que estrearam de verdade no cinema em 2015. Esses filmes foram enviados para festivais em 2014, mas só foram lançados em circuito de cinemas abertos para o público neste ano. E como o público só viu em 2015, eu decidi contar todos esses filmes como estrearam em 2015.